O nosso querido Alex Miller, que tem que ir embora o seu irmão e sempre termina com uma pergunta meio filha da mãe aí, ô Alex Miller, se prepara aí. Ele falou pra mim que, na verdade, ele gostaria de mandar uma mensagem pra você, certo? Ô, Fenete, é uma pergunta na verdade, desde que você... Lá vem. Não, desde que você chegou no... Os caras já combinaram aqui, ó. Não, não combinei nada. Não, cacete. Não combinei. É que, na época que você via o Corinthians por cima, era uma coisa. Mas depois que você vê o Corinthians fazendo o que fez, não dá, às vezes, um negócio meio que... Pra estar correndo na casa do Vizor, pensando... Quando você vai, assim, Parque São Jorge, Itaquera, tudo isso. Não tinha um negócio meio assim, ravegar na mascara da época toda, até depois? Não entendi porra nenhuma que ele falou. Como assim? Não, eu quero ravegar na mascara do Corinthians desde o do Alívio. No começo, na década de 90, aí passou Andrés, passou Roberto de Andrade. Aí o Batacara me soltou depois do Corinthians e da diretoria, pô. É, algumas pegadinhas, sei que eu não vou cair. Ah, mas ele não tá entendendo. Só queria saber a opinião dele. É, alguma pegadinha que eu não vou cair. Ah, porque era o Nero do Corinthians? Ele fala do jeito que você não entende o que ele tá falando, entendeu? Então, eu lembro que a gente ia lá, lembra? A gente ia em Santos, no McDonald's, antes que a gente começava o jogo, e a gente chegava lá e pedia pra menina. Havia um atendente, pois não? Como é que você ia falar, cara? Eu queria o Batacara, mas o Batata, mas o quê? Tupi tem que ser bem no Rádio Bandeirante, mas o cara que ele tem com o molho, junto com aquele... Não, não, aquele... Aquele, o verdinho? Não, o... Na caixinha. Na caixinha não vem aquele que o Batacara... Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui na caixinha. O Batacara, mas o cara que a máscara na cor... A menina tá olhando pra ele. E aí, ela ficava meio assim, né? Eu tinha um quadro na Rádio Bandeirante, chamava Responda Se Puder. E eu fazia com os jogadores isso, depois dos treinos. Eu gravava com os jogadores e soltava na rádio depois, né? Deve ser hilário. E os jogadores caíam, porque eles ficavam com vergonha de falar que não estavam entendendo, e respondiam qualquer coisa. E era muito legal. Sol Mãe, finalista!